E aí pessoal, bem aí do C4 Games aqui fazendo a última saga Majin Buu Se não for inscrito para o canal, se inscreva, se curta e compartilhe Faz muito tempo que eu não faço vídeo e bora para o modo história Bom, ok, terminamos aqui a saga Cell, agora vamos aqui A última saga, essa aqui vai ser a saga parte 1 Não sei se vai ser a parte 1 ou vou continuar, não sei Eita prela Não, derrote o Gohan Olha, você pode escolher a Videl e o Goten, ó, eu gosto, vou escolher o Goten Ah, blá, 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 blá Gohan Cadê tu? Aqui está, irmãozinho Espera um pouquinho, eu vejo o que acontece Nada Tá gravando? Deixa eu ver Tá gravando aí sim, moleque, ó Vambora, louco Ixi O Gideu já pegou, hein Cadê, 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 cadê Cadê o Gohan? Oh, oh Vinha, velho Uhul Toma a cabeçada nas costas Agora tem uma, velho Toma 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 O Vegeta é super saiyajin A gente é o Trance agora Pode vir papai Toma Toma no busto Toma Errei Toma Arria Ah, errei Ah, ele me deu uma pesada na cara Para Pare de bater no seu fio Vegeta, para Aí Errei, pastor Uhul Derrote o Medita Derrotamos Agora vamos expande ele Derrote o Goten Ó o busto Pode vir, Goten Ah, errei Esse ataque, velho Eu odeio esse ataque, mano Esse ataque são mais rodeios Ah, não deu o pé O Goten O Goten pegou Ah, que velho Ai, também a cabeça está lá nas costas Goten, se fizer isso de novo E aí Ah, você vai ver Ó o pau quebrando Eita Pura Agora acertei Errou Bem Bem Agora Vem, pastor Olha o que você dá mãe Olha, olha É bom Ai Errou Parece que o Trunks está voando Ha, 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 ha Não, Trunks, você pode fazer isso Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Vai finalizar Felicópter Eu também vou Tchau 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 Derrote e dá buraco Agora eu subi o ranço pra serra de dois É? É Nossa, vai quase me encostar Esse androide do caramba Ah, velho Tá me tirando que é dois contra um, né, velho Tá me tirando Tá me tirando Né, produção? Ah, não, é um ar mesmo Macego Ah, veio um indico, macego Ai Oh Bora Super Super E tem mega Kamehame Ah 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 E tirou muito o dano do menino Não Não Sabe tudo é que tiver as mensagens Ai, 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 vai morrer, vai morrer Ai, para de adorar Deixa eu lutar Ai, tomei no bunco Não 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 Vai daqui Ai, me matou Ai, me matou Vai carregar Droga nenhuma Boa Agora sim, eu e você, da buraco Ai Para, para Me solta Ai, me pegou Socorro Vai, Goan Chega Venha, venha cá Bora, vai, vai Ai, para, 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 para Foge Corre, Goan O tipo é isso é Mega Kamehameha Aaaaaah 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 I can't take it anymore Here, I will finish this No Let me take care of this I can't take care of this I can't take care of this So you and I have a similar score Why do you think I even did it? Ah não, vai me tirando, né, velho Que Thiago voltou Tá me tirando Você tá me tirando Vai, da buraco Vai, para Ah, vou, vou Ah, velho Eu vou conseguir ganhar Caraca, vai, vai, do difícil Toma Fica logo Pare em seguida Buraco Chega nessa brincadeira Ae, senhor Vai, vai Super Inter Mega Kamehameha Defendeu Defendeu Ah, velho Ah, não Vai, deixa eu bater Para Bora, bora Isso Busto Breaker Isso Vou levar Vou levar Vai, mano Vai, vai, vai Vai, go Rã Rã Sai daqui Tá me tirando Não Eu vou morrer Para, para Ai, caramba Socorro Boa Consegui Você vai ver agora Seu bala de espisa Não Não é o seu bala de espisa Não Agora você vai vir Ai, velho Pronto Terminei Caraca Foi bem mais difícil Do que eu pensava Ó, com o Goku Bicho Ah Boa Conseguimos Quebramos o Madin Vedida aqui Agora é muito aqui A última A última 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 Mais fala, velho Última cena Derrote Goku Agora a gente O Madin Vedida, velho Vamo lá Kakaroto Venha cá Venha cá Venha cá Vamo lá Vamo lá Caraca, velho Que conversa curta é essa, meu irmão? Ah, não, velho Ah, não, velho Vai ficar aí, tá Vai, go Não tira dano Toma, cacarocco Vai, pega Ganhamos Pessoal, vou pegar o seguinte aqui Essa gente vai ser a parte 1 que vai derrotar o Majin Bum gordo Ixi, agora o Damburá vai ajudar a gente Ixi, Damburá Ai Ah, toma Marcenco Não, agora eu saquei e não pega Ixi, Damburá Vai, carrega o Ki, moleque Super, Ete, Mega, Kamehamehamehamehamehamehamehamehaah Ah não, agora dá o tipo que é de normal O Madibu não sente meus golpes Mas você aguarda Ai meu Kamehameha na cara Oh Demora, atrapalhou a nossa hein Vamos lá Ih tá focarinho Ai 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 Arra Não Não! Aí sim moleque doido! Aí sim! Não morre! Vai mano! Ah não deu velho! Me pegou! Caraca! Mano! Que dificuldade velho! Primeiro pra eu dar buraco! Esse Madibu gordo aí! Derrota o Madibu! Ok! Lascou pessoal! Tô com o máximo dos deuses! Se eu perder duas vezes! Eu vou perder velho! Vai dar grame over! Se eu perder! Então deixe muito um like! E me ajudem! Doce por mim! Pra eu conseguir vencer essa parte 1! Bora lá! Sim! Parece uma bexiga murcha! Vai! Toma! Vai! Toma! Coenhar! Vai lá! Vai! Tem que ser preso! Dito! Aff! Vem! Errou! Ah, 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 errou Vamos lá Vai levar Pedro Toma esse saco de merda Vé gotinha Espera aí, fiz uma ideia Sai do meio Ah, caramba, o negócio não vai sair não Arra Vai vedita Vai vedita Vai Matar 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 A filha da mãe Toma Aí sim, garoto Uhul Matamos Majin Buu Boa galerada Conseguimos Aí sim Ufa Bom Pessoal Essa foi a parte 1 da saga Majin Buu Se você não for esse canal, inscreva-se, curte, compartilhe, deixe seu like Até o próximo vídeo e fui Boa noite.